Mãe Voltei, de Osmar Barbosa, pelo Espírito Nina Brestonini, parte 1, Sinopse. Todos nós já estamos cansados de saber que o suicídio é um caminho sem volta, que a alma que comete o suicídio sofre muito. É o ato de um indivíduo deliberadamente encurtar a própria vida. Suicídios acometem pessoas em todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos e por aí vai. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? O que acontece quando somos surpreendidos por uma tragédia dentro de nosso lar? Como reagir à perda de um ser tão importante para a nossa vida? Como reagir à morte de um filho na tenra idade? Será que o Criador está castigando a criatura? Por que morrem nossos filhos? Por que morrem as pessoas que mais amamos de forma tão trágica e dolorosa? Capítulo 1 Em algum lugar do Rio de Janeiro Ao chegar, após mais um dia de trabalho, Débora está sentada à porta de sua humilde residência em uma comunidade, acariciando os lisos cabelos de Alan, seu único e amado filho. Débora é mãe solteira. Alan é fruto de um namorico com João Carlos, que não mora mais na comunidade em que ela reside, lugar que ela escolheu para viver depois de ter migrado do interior do nordeste do Brasil, onde deixou para trás familiares, seus pais e sua irmã caçula. Débora veio tentar a vida na cidade maravilhosa. Na verdade, ela queria mesmo ela se livrar da educação rigorosa imposta por seus pais. João Carlos nunca procurou e nem deu nenhum tipo de assistência ao menino. Débora trabalha em quatro casas diferentes de segunda a sexta-feira, fazendo faxina. Ela é diarista e assim se mantém e consegue manter seu filho na pequena escola do bairro onde moram. Ela tem muito orgulho do menino, que é querido por todos e um excelente aluno, elogiado por todos os professores. Todos os dias, quando chega do trabalho, por volta das 17 horas, ela pega o menino na escola e o leva para casa. Por vezes, sentam-se na calçada e ficam olhando o movimento da pequena, mais longa viela onde vivem. O lugar é de muita pobreza, mas Débora consegue manter sua casa de apenas três cômodos, sempre limpa e organizada. Ela tem todos os móveis necessários ao conforto de ambos. No lugar, embora humilde e aconchegante, há uma pequena TV posicionada sobre uma cômoda de madeira, virada para a única cama da casa. Ela dorme todos os dias agarrada ao seu único e grande amor, seu filho Alan, que adora assistir a filmes no videocassete que ela lhe presenteou no Natal. Sempre que sobra um dinheirinho, Débora compra filmes de romance, pois são os preferidos de Alan. Alan é um menino muito esperto e, além disso, muito bonito. Cabelos pretos e lisos lhe molduram lindo rosto, realçando-lhe os lindos olhos castanho claros. Muito dedicada aos estudos, o pequeno sonha em ser alguém muito importante para ajudar sua mãe, quem sabe engenheiro, pois sempre que pode fica sentado admirando os trabalhadores que realizam obras de melhoria nas ruas e vielas da comunidade. Ele gosta de obras. São solitários, mas extremamente felizes. Débora não é muito de fazer amizades, a única pessoa com quem se relaciona na comunidade é Luana, sua vizinha e também faxineira, mãe de três meninas que vive com Juraci, seu esposo. Assim que chega em casa, Alan senta-se à porta de entrada da cozinha, enquanto Débora começa a preparar o jantar. Mãe, sim, meu amor, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, querido, você pode me perguntar tudo. Mãe, digá-la, você tem tido notícias do meu pai? Da última vez que soube, ele estava trabalhando na Barra da Tijuca e morando por lá mesmo. Por que você quer saber do seu pai agora? É que teremos uma festa na escola. Sim, e o que seu pai tem a ver com isso? Vai ser uma festa em que todos os pais terão que ir. Eu não sei o que dizer para a professora. Diga-lhe a verdade. E qual é a verdade, mãe, o que eu digo? Diga que seu pai é um homem muito ocupado e que não poderá participar desse evento. Mamãe, você mesma me ensinou a não mentir. Mas isso não é uma mentira, filho. É sim, mamãe. Eu nem me lembro do rosto do meu pai e não tenho nenhuma foto com ele. Não o vejo desde que era bem pequeno. Débora deixa o que está fazendo e se aproxima de Alan, secando as mãos em um pano de prato. Ajoelhando-se perto do menino, sussurra docemente palavras carinhosas muito próximas ao seu filho. Meu amor, seu pai nunca quis saber de você. Você, embora tenha seu pai vivo, é órfão de pai. Infelizmente, João Carlos só esteve um momento em minha vida e não quer saber de você. Eu mesma já liguei para ele diversas vezes e tentei pedir que viesse ver você, mas ele não atende ao telefone. E quando atende, sempre inventa uma desculpa. Eu até mandei recado pela irmã dele, a Regina, sua tia, mas ele disse que era para eu e você nos esquecermos dele. Quando lhe propone o que diga essas coisas na escola, é porque eu não quero ver você sofrendo. Mas você tem razão. Diga a verdade. Diga que você tem pai sim, mas que ele não quer saber de você. Você ainda é uma criança. O tempo é o melhor remédio para todas as dores, principalmente para a dor da separação, filho. É por isso que eu te amo todos os dias, mamãe. Diz ela abraçando Débora. Por quê? Pergunta ela. Porque você é doce como uma uva e quente como o sol do verão. De onde você tirou isso, meu filho? Estamos estudando poema lá na escola. Eu até fiz um para você. Na verdade, eu tinha feito um para o papai, mas como você mesma diz, é melhor esquecer essa história. Me mostra então seu poema. Declame-o para mim. Não posso, mamãe. É surpresa. Sério? Sim, ainda não posso declamar o poema que eu fiz para você e para o meu pai. Vou transformá-lo em versos só para você. Diz ela emocionado. Te amo, filho. Diz Débora. Eu também, mamãe. Agora me deixe terminar o jantar. Está com fome? Morrendo. Vai tomar seu banho que o jantar já vai ser servido. Está bem, mamãe. Alan dirige-se ao banheiro para tomar seu banho. Débora sente um aperto no peito. Algo estranho. Ela se apoia na pia e passa o pano no rosto. Sente algo muito estranho. Uma dor lhe sai de dentro, rasgando-lhe a alma. Um pensamento invade o seu ser. Uma sensação ruim. Algo vai acontecer ao Alan. Pensa ela. Alan. Grita a mãe. Sim, mamãe. Venha logo o jantar. Já vou, mamãe. Acabei de entrar no banho. Espere aí. Já estou terminando. Débora sente uma enorme vontade de abraçar seu filho. Sem que perceba, espíritos de luz estão à sua volta. Uma jovem menina se aproxima de Débora e lhe impõe as mãos, dando-lhe um passe fluídico que lhe acalma o ser. Outro espírito assiste a tudo, bloqueando a porta de entrada da cozinha. O ambiente se enche de luz e Débora finalmente se acalma. Aproximando-se de Débora, a menina anjo lhe diz palavras de conforto ao ouvido. Débora ouve sua voz íntima lhe dizendo para se acalmar. Tarei de pensar coisas negativas, Débora. Isso é coisa de sua cabeça. Deus cuida de todos os seus filhos. Ouve ela sua voz intuída pelo anjo de luz. É isso. Isso é coisa da minha cabeça. Mas essa sensação ruim que às vezes sinto, meu Deus, cuide do meu filho para que nada de mal lhe aconteça, diz Débora se acalmando. Logo Débora senta-se na cadeira da pequena mesa da cozinha que acabaram de arrumar, enquanto seus pensamentos são intuídos pelos espíritos amigos. Vem logo, menino. A comida já está servida e vai esfriar. Tô indo, mãe, diz Alas chegando ao ambiente. Vem cá. Me deixa dar um chamego nesse moleque cheiroso, diz Débora, puxando Alan pelo braço e lhe agarrando. Mãe, me deixa comer. Não. Primeiro quero sentir seu cheiro. Meu cheiro é de sabonete. Eu quero assim mesmo, meu amor. Às vezes você é grudenta, mãe, diz Alan. Mães são grudentas, meu amor. E tem um cheiro especial que as suas mães conhecem. Agora me deixa comer. Estou morrendo de fome, diz Alan. Senta aqui ao meu lado, diz Débora, puxando uma cadeira. Alan senta-se ao lado da mãe, que se põe a colocar seu prato de comida. Eles comem feijão, arroz, batatas fritas e bife. Comida predileta de Alan. Está boa a comida? Não existe comida melhor no mundo. Que bom que você gosta, filho. Eu amo a sua comida, mamãe. Assim que acaba de comer, coloca uma camisa, o tempo parece que vai virar. E não se esqueça de escovar os dentes. É, está estranho, não é, mãe? Sim, acho que vamos ter um temporal. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Você se lembra de que ele falei que estamos organizando um evento na escola? Sim, dos versos. Na verdade, estamos estudando muito. E além dos poetas brasileiros, também estamos estudando nossa música, artes em geral, história natural e antropologia. A professora nos deu a ideia de fazermos um passeio até o Museu da Quinta da Boa Vista. Na verdade, é para passarmos o dia lá, nos divertindo e aprendendo. Eu posso ir? Claro, filho, claro que sim. Quando será? No próximo mês. Tem que pagar alguma coisa? Não, mãe. Ela conseguiu com uma instituição de caridade o transporte e o lanche para toda a nossa turma. Olha que bom. Ainda tem muita gente boa neste mundo, não é, filho? Sim, é o pessoal de uma instituição que ajuda muita gente. Que bom, meu filho. Finalmente você vai conhecer um lugar muito legal. Você conhece o museu, mãe? Sim, estive lá uma única vez e é realmente muito legal. Ah, entendi. Diz Alan. Então, quando acabar de comer, vou pegar a autorização que está na minha mochila para você assinar. Diz Alan, abocaneando um pedaço de bife. Tá bom, filho. Outra coisa, mãe. Sim, meu aniversário está se aproximando, você sabe, né? Sim, meu amor. No mês que vem você faz 15 anos. Tá ficando rapazinho. Pensei em convidar alguns amigos para comermos uma pizza aqui em casa. O que você acha? Sem problemas. Você só não pode convidar muita gente. Nosso barraco é pequeno, você sabe, né? Sim, mãe. Serão só alguns amigos da minha sala de aula. Fica à vontade. Só me avise quantos são para que eu possa me organizar. Está bem, mamãe. Eu te amo. Eu também, filho. Agora termine de jantar e vai escovar os dentes. Pode deixar, dona Débora. Disse Alan sorrindo. Capítulo 2 O Encontro Alan acorda mais cedo e após tomar seu banho, senta-se à beira da cama para conversar com Débora, que ainda está deitada. Bom dia, mamãe. Você já está arrumado? Sim. Hoje é o dia do passeio no museu, lembra? Sim, claro que sim. Poxa, quase esqueci. Temos que chegar um pouco mais cedo para não perder o ônibus. Eu já fiz seu café e preparei um sanduíche que coloquei em sua mochila. Tem 20 reais em sua carteira. Se você sentir fome, compre alguma coisa lá. Pode deixar, mamãe. Outra coisa. A que horas vocês vão voltar? Chegaremos à tarde. Acredito que lá pelas 3 horas. Você sabe que eu não vou estar em casa, né? Sim, mãe. Fica tranquila. Eu vou ficar aqui na vila com meus amigos. Está bem. Sabe que não pode ir para o lado de lá, né? Diz Débora, apontando para o outro lado da comunidade que infelizmente é dominada por traficantes de drogas. Sei sim, mamãe. Não vou para o lado de lá. Pode deixar. Então vá e aproveite para aprender bastante coisa. Depois me conta como foi. Tchau, mãe. Te amo. Após tomar seu café e comer um pedaço de pão, Alan deixa sua casa e segue para a escola. Logo se encontra com seus amigos e professores e todos seguem felizes para o passeio escolar. Após algumas horas no trânsito, finalmente eles chegam ao museu e começam o passeio. João Carlos e seu amigo Neto estão realizando obras de manutenção no lugar. Neto logo percebe a comitiva de crianças e professores se aproximando do local em que estão e comenta. Olha lá, João. São crianças da comunidade em que você morava. É, são mesmo. São da escola, lá da comunidade. Quem sabe seu filho não está no meio dessa turma? Mesmo que esteja. Nunca vi a cara desse garoto. Nem sei como ele possa estar agora. Faz uns oito anos que não o vejo. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Diz Neto. São crianças bonitas. Olha aquela menina ali de cabelos negros. Sim, são bonitos e estão todos bem vestidos. Nem parece que moram em um lugar tão pobre. Alan e Vinícius se aproximam de João Carlos e Neto, seu auxiliar na empreitada. Moço, onde fica o museu? Pergunta Alan a seu pai. Fica naquela direção. Está vendo aquele prédio lá embaixo? Diz João apontando com o indicador. Sim, senhor. É lá o museu. Obrigado, senhor. Diz Alan se afastando. Algo acontece dentro do peito de João. Ele sente uma angústia nunca antes sentida. Neto percebe que o amigo não está bem e se aproxima para ampará-lo. O que houve, homem? Não sei. Não estou me sentindo bem. Diz João amparando-se no amigo. Alan olha para trás e vê que João está se sentindo mal. Imediatamente ele volta e corre em direção a João querendo auxiliá-lo. Neto e Alan amparam João que se sente mal. Menino, corre lá no posto médico e peça ajuda, por favor. Onde é que fica isso, senhor? Pergunta Alan. Naquela direção. Diz Neto, mostrando o caminho a Alan que imediatamente corre para pedir ajuda. Logo, Alan e uma ambulância chegam ao lugar onde João está deitado rodeado de curiosos. Alan se aproxima enquanto os primeiros socorros são prestados. João é colocado em uma maca para ser transferido para um hospital. Alan se aproxima para olhar o mais novo amigo. Menino, obrigado por você ter me ajudado. Diz João meio inconsciente. De nada, senhor. E qual é seu nome, meu rapaz? Me chamo Alan. Imediatamente, João desmaia com a emoção de ouvir o nome do menino. Ele pensa que Alan pode ser o seu filho. Imediatamente, os enfermeiros colocam João na ambulância que sai rapidamente, levando para o hospital o paciente João. Ei, menino, diz Neto. Sim, diz Alan se aproximando. Qual é mesmo o seu nome? Alan, senhor. Me perdoe perguntar, mas quem são seus pais? Minha mãe se chama Débora. E seu pai? Meu pai se chama João Carlos, mas eu não o conheço e ele me deixou quando eu ainda era bem pequeno. Neto fica gelado e sem ação. Pensa que não tem o direito de revelar o ocorrido e se cala. Parabéns por você ter ajudado meu amigo. O que houve com ele, senhor? Eu não sei. Ele não vai morrer, né? Não. Acho que foi só um mal-estar, apenas isso. Que bom. Me dá licença, senhor. Agora tem que me encontrar com os professores. Vai, rapaz. E mais uma vez, obrigado. De nada, senhor. Neto é amigo de João há muitos anos. Eles trabalham na mesma empresa. Embora distante, sempre que pode ter oportunidade, João pergunta por Débora e Alan. Quis o destino que eles se encontrassem novamente, agora em situação bem diferente. Neto fica impressionado com os acontecimentos e pede licença ao supervisor da obra para ir até o hospital saber notícias do amigo. Após terminar o passeio, todos se dirigem de volta à comunidade que moram. Alan chega à sua casa e, após tomar banho, fica brincando com os amigos nas ruas próximas. Logo, Débora o encontra e ambos se dirigem para o descanso de dia. Oi, filho. Oi, mãe. Como foi o passeio? Foi muito legal. Conheci e aprendi coisas incríveis. Sabe, mamãe? Agora eu quero visitar outros museus e conhecer um pouco mais de nossa história. Lá não tinha muitos poetas, mas vou descobrir onde eles ficam e se você puder me leva, né, mãe? Sim. Descubra que eu levo você, filho. Mas me conte, você gostou mesmo da Quinta da Boa Vista? Amei, mamãe. Que bom, meu filho. Que bom que você gostou. Mãe, você sabia que as pessoas passam um dia lá na Quinta da Boa Vista? Sim, meu filho. Eu mesma já fui lá uma vez, como lhe disse. Com quem você foi? A única vez foi com seu pai, quando ainda éramos namorados. Eu gostei muito de lá. Que bom, meu filho. Você lanchou. Sim. Comi o sanduíche que você me fez, mas a escola também levou lanche para todos nós. Ai, que bom. Então você não está com fome? Agora estou, sim. Vamos para casa, que eu vou preparar um lanche. Vamos, mamãe. Após alguns metros... Mãe, sim. Aconteceu uma coisa muito estranha hoje lá no passeio. O que houve? Um homem passou mal e eu ajudei a socorrê-lo. É, meu filho. Que legal. Sim. Eu pedi uma informação a ele. Daí, quando eu ia me afastando, ele começou a passar mal e pediu a minha ajuda. E o que você fez? Chamei os bombeiros, que vieram com uma ambulância e socorreram-no. Muito bem, Alan. Parabéns. Mas eu achei uma coisa muito estranha com aquele moço. O quê? Sei lá. Algo que eu não sei explicar. Como assim, Alan? Tente me explicar o rosto dele. O que você viu no rosto dele? Me pareceu familiar, sei lá. Parece que eu conheço de algum lugar. Quem sabe você não conhece mesmo, né? Afinal, vivemos em uma comunidade a milhares de moradores. É, pode ser isso. Pode ser que ele seja morador daqui ou que eu já o tenha visto em algum lugar. Deve ser isso mesmo. Mas o estranho é que eu não consigo esquecer o rosto dele. Isso é que está me deixando inculcado. Ele lhe fez alguma coisa? Não, mãe. Claro que não. Ele simplesmente passou mal na minha frente e me pediu ajuda. Foi só isso. Você deve ter ficado impressionado. Logo isso passa. É, isso passa. Agora vamos. Você deve estar morrendo de fome. Estou mesmo. Capítulo 3 A Luz Divina Bom dia, Alan. Diz Débora acordando o menino. Puxa, mãe. Estou tão cansado hoje. Eu posso faltar à aula? Claro que não, seu preguiçoso. Levanta logo. Eu já estou pronto e esperando você. Alan se levanta contrariado e troca de roupa para seguir junto com sua mãe para a escola. Você já está pronto, Alan. Sim, mamãe. Só me falta escovar os dentes. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Diz Débora. Aproximando-se da porta do banheiro onde Alan põe cuidadosamente a pasta na escova. Hã? Balbucie o menino. Hoje vou chegar um pouco mais tarde em casa. Vou trabalhar na casa da Dona Vera durante todo o dia. E à noite ela me pediu para servir seus convidados. É que haverá uma reunião no centro espírita que ela pertence. Ela vai inaugurar um espaço na rua dela. É uma reunião de espiritismo. Não sei a que horas vai acabar, mas ela me prometeu uma carona até aqui perto de casa. Diz que tem uma amiga que pode me dar a carona. Quando você chegar da escola, não quero que fique na rua. Venha para casa. A janta já está pronta dentro da geladeira. É só esquentar e comer. Tá bom, mãe. Fica tranquila. Você ouviu bem o que eu lhe disse? Não quero você na rua. Ouviu? Ouvi, mamãe. Ouvi. É por causa dos tiros? É claro, né, Alan? Todos os dias agora a polícia sobe o morro, metendo bala nesses desocupados que nada tem a perder. É, mamãe. Infelizmente, a coisa está ficando cada dia pior. Eu sonho me tornar engenheiro, ganhar muito dinheiro e tirar você daqui. Deus vai me permitir juntar um pouco mais de dinheiro e logo sairemos daqui, meu filho. E quanto a ser engenheiro, saiba que para isso você tem que estudar bastante. Mamãe, esses marginais não mexem com a gente. O problema não são os moradores daqui. O problema é quando a polícia vem. Mãe, é só a gente não ficar de bobeira que tudo vai ficar bem. Agora vamos, que eu já estou atrasado para a escola. Vamos, diz Débora. Após deixar Alan na porta da escola, Débora pega o ônibus que a deixa próximo à casa de Vera. Bom dia, Dona Vera. Bom dia, Débora. E por favor, não me chame de dona. Eu já lhe pedi isso várias vezes. Desculpe-me, senhora. Também não me chame de senhora. Chame-me de Vera é o suficiente. Tá bom, Vera. Olha, Débora, limpe a casa e organize-se para hoje à noite, como eu já havia conversado com você. Preciso servir os convidados na inauguração da casa espírita e conto com você para me auxiliar. Pode deixar. Pode contar comigo. Eu já deixei tudo organizado com o Alan em casa. E como ele está? Ah, cada dia mais lindo. Realmente, seu filho é lindo, diz Vera. Você trouxe o avental que pedi? Sim. Eu vou ao mercado comprar algumas bebidas e legumes. Mais tarde, conversaremos sobre o seu pagamento. Sim, sem problemas, Vera. Até logo, Débora. Pode deixar que quando você chegar, vai estar tudo organizado e bem limpinho. Quando eu chegar, nós vamos lá na casa espírita, fazer a limpeza e preparar tudo para o encontro de hoje à noite. Está bem, Vera. Vou ficar esperando por você. O dia passa rapidamente. E Vera recebe os convidados especiais na inauguração da pequena, mas confortável casa espírita. A única do bairro nobre, na zona sul do Rio de Janeiro. Débora, arrumada, com um lindo avental azul, serve os convidados antes da palestra inicial. Todos estão felizes e alegres com o acontecimento. Débora se sente acolhida e feliz num ambiente de harmonia e amor. Dentro de si, ela se sente surpresa, pois consegue ver que tudo o que lhe haviam falado sobre o espiritismo cai por água abaixo. Quando percebe a gentileza e o amor com que todos a tratam, ela se sente feliz. O palestrante convidado acaba de chegar, homem renomado e um dos divulgadores mais importantes da doutrina dos espíritos. Recebe o carinho e as homenagens de todos os presentes. Humildemente, o senhor de aproximadamente 70 anos toma Débora pelas mãos e agradece a gentileza quando ela lhe serve um pequeno sanduíche natural feito por Vera e ela durante o dia. Todos estão emocionados com a ilustre presença. O médium palestrante se põe de pé e convida todos a se sentarem para que possa proferir algumas palavras. Débora, então, pega a pequena bandeja que serve aos convidados e começa a se retirar em direção à cozinha, quando é questionada pelo convidado especial que fala ao microfone. Senhorita, onde é que você pensa que vai? Vou para a cozinha, senhor, diz ela humildemente. Então, hoje faremos a primeira palestra espírita na cozinha de um centro espírita, diz o humilde palestrante. Todos riram. Débora fica encabulada e com muita vergonha, afinal, ela é o centro das atenções. Humildemente, mais uma vez, o jovem senhor se encaminha em direção a ela e a convida a sentar-se ao seu lado. Senhor, eu lhe agradeço o convite, mas não sou espírita, diz Débora. Jesus não pregava nos templos e, tampouco, só para cristãos. A palavra de Deus só é útil quando se coloca ao dispor dos mais humildes. Se a senhorita não se importa, gostaria que fosse minha convidada desta noite, disse o palestrante. Vera olha seriamente para Débora como se lhe advertisse para não recusar o convite. Todos se calam e sentam-se para ouvir o ensinamento do grande orador. Envergonhada, Débora senta-se ao lado do palestrante depois de ter entregue a bandeja que estava em suas mãos à Vera, que rapidamente a encaminhou para a cozinha, auxiliada por Magali, que assistia a tudo muito impressionada. O nobre convidado começa a falar. Jesus pregava onde suas palavras podiam alcançar aqueles mais necessitados de conforto e ensinamentos em seus corações. É entre os mais humildes que encontramos o verdadeiro amor. É entre os mais necessitados de luz que devemos pregar. Em uma casa como esta, se não for permitido pregar para você, menina, não terá sentido ter sido criada, pois onde há trevas é que devemos espalhar a luz, onde há ignorantes é que devemos evangelizar. Nós espíritas somos semieiros. Aquilo que espalhamos se reverte em luz em nosso caminhar. Se me permites, sente-se aqui ao meu lado, pois tenho algumas coisas para lhe ensinar. Imediatamente, Vera se aproxima e, tomando as mãos de Débora, a conduza a sentar-se ao lado do ilustre médio palestrante. Acanhado e sem muito jeito, Débora aceita o convite e senta-se ao lado do orador que começa sua palestra. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Todos já se encontram sentados e em silêncio. Todos nós estamos aqui neste plano espiritual por algum motivo. Como todos sabem, não há casos nas coisas de Deus. Participamos de encontros e desencontros, de chegadas e partidas. Um filho, um pai, um irmão, uma irmã, um familiar, está ligado a nós por algum motivo. Todos nós estamos ligados uns aos outros por algum motivo. O seu problema não está na casa do vizinho, muito embora os vizinhos façam parte de sua evolução. Seu problema está dentro do seu lar. É lá que estão os ajustes. É lá que tens que superar as diferenças e divergências diárias. Somos todos guiados e orientados por espíritos amigos, quando de boas ações e bons pensamentos desfrutamos. Tudo o que desejas será seu, se assim lhe for de merecimento e permitido. Quando teus pensamentos estão em perfeita harmonia, assim também estará a tua vida. És reflexo de tuas ações e atitudes. O universo está e estará sempre conspirando para a tua felicidade. Quando desarmonizas a tua mente, logo tudo se reflete em tua vida. É assim que evoluímos. É por meio das conquistas que trabalhamos o nosso ego e por meio das perdas que aprendemos a sermos mais humildes. A humildade é o atalho para a felicidade plena. Ele quer que seja assim. Ele desejou que tudo seja assim e assim será por toda a eternidade. Somos sabedores das dores que causamos em nós mesmos quando atentamos contra as coisas de Deus. Se tu tens uma vida, essa vida lhe foi concedida pelo amor divino e contra ela tu não podes atentar. Se tens saúde, agradeça. Se perdes um ente querido, saiba que não há perdas para um Deus de amor. A vida é eterna. Temos que acreditar que quem nos criou não nos criou para morrer. Se assim o fosse, ele não poderia ser chamado Deus. O que há são separações momentâneas, temporárias, separações necessárias ao equilíbrio de todos. A dor da distância, a saudade nos amadurece e nos faz refletir as coisas de Deus. Existe sim a continuidade. Tudo se recria, tudo se reinventa, tudo é eterno, nada se perde. No mundo espiritual, existem cidades, vilas, casas, bairros, teatros, cinemas, enfim, tudo o que for necessário para a tua continuidade evolutiva. Creia, isto é verdadeiro. Muitos me perguntam, então por que ninguém voltou para contar? Olha, se todos tivessem a certeza de que a vida continua, na primeira dificuldade, todos meteriam uma bala na cabeça. Nas primeiras dificuldades, cometeriam suicídio. Imagine perder um filho, perder um pai, uma mãe, um irmão. Imagine se todos aqui presentes tivessem a certeza da eternidade. No primeiro momento de saudade, logo meteriam uma bala ou se jogariam de um prédio. A dúvida é o elemento mantenedor da vida. A incerteza é necessária para a preservação da vida. Todos nós temos dentro do peito uma enorme dúvida, mas todos nós também temos uma enorme certeza. Não devemos atentar contra a própria vida. E é isso que nos mantém evoluindo, pois a dor é um dos instrumentos da evolução. Quando deixarmos nosso corpo físico, continuaremos como somos em nossa essência. Aquilo que construímos diariamente ao suor de nossas dores jamais se perderá. Tudo que aprendestes te será útil na vida eterna. As coisas boas ficam gravadas em nosso ser. As ruins são esquecidas e apagadas, pois que não servem para nada na erraticidade. Existem, como disse, cidades, lugares em outras dimensões, em outras galáxias. Em outros mundos que chamamos de mundos paralelos ou dimensões paralelas. Acredite, existe isso sim. Logo todos nos encontraremos nas vidas que se seguem para o objetivo maior, a evolução plena. Todos assistem a palestra sem piscar. Débora assiste a tudo muito assustada. As palavras daquele senhor parecem penetrar-lhe a alma e ela fica quieta, sentada e reflexiva. Ela se lembra da dor que às vezes sente. Ela se lembra dos pensamentos negativos relacionados ao seu filho. Vários mentores espirituais chegam ao ambiente que se torna ainda mais sereno e calmo. Alguns espíritos são trazidos por amigos da espiritualidade para assistirem a palestra e recuperarem o tempo perdido nas encarnações anteriores. Alguns chegam assustados. Outros são familiares do que estão naquele exato momento assistindo a palestra. A emoção toma conta do lugar. Algumas pessoas começam a chorar sem saber por quê. Logo, aqueles parentes que são trazidos são levados até as fileiras e lhes soa permitido abraçar seus familiares. Mães abraçam filhos, filhos abraçam mães, irmãos abraçam irmãs. Todos estão extremamente emocionados. O palestrante percebe a chegada de espíritos de luz e se emociona, mas se mantém focado na palestra proferida com amor. Lucas, um dos espíritos iluminados que chegam ao centro espírita, traz consigo uma mãe que vem abraçar sua filha enquanto todos prestam atenção à palestra. Noeli se aproxima de sua filha. Ajoelha se abraça carinhosamente Lucimar, que percebe algo diferente em seu coração e começa junto com Noeli a chorar. Logo, Lucas, aproximando-se de ambas, estende suas mãos, irradiando feixes de luz para abrandar os corações saudosos e em dor. Não chores, Noeli, diz o iluminado Lucas. A saudade que tenho é especial desta filha muito grande. Oh meu Deus, permita que minha amada filha continue a frequentar este lugar de luz e que esta luz entre em seu ser, tornando-o um espírito iluminado. Que assim seja, diz Lucas. Irmão Lucas, ore por minha filha. Olha Noeli, sua filha foi trazida aqui hoje porque suas preces foram ouvidas e ainda por cima lhe foi permitido este encontro. A justiça divina está presente a todo momento em nossas vidas. Na vida terrena ela está ainda mais presente, pois quando encarnados nós somos cobertos pelo véu das incertezas. Isso é o que nos faz seguir em frente. Sua filha recebe hoje uma linda e generosa oportunidade. Vamos nos manter em oração para que ela seja forte em seu propósito religioso e que nunca desista de auxiliar a seu semelhante. E finalmente, que ela consiga vencer as vaidades e os desafios que toda fé necessita para se fortalecer. Que assim seja, meu querido Lucas. Eu tenho muito a agradecer aos nossos amigos superiores que me permitiram estar neste encontro de luz. O palestrante pede a todos que se levantem para proferirem juntos uma prece. Os espíritos de luz se aproximam do convidado e estendem-lhe as mãos. Todos ficam de pé. A prece começa. Senhor Deus, estamos aqui hoje reunidos em seu nome. Venho lhe pedir que emoldure as paredes deste humilde templo com luzes de misericórdia e amor. Peço-lhes que permitas aos espíritos de luz que tomem este lugar para si e que aqui seja estabelecida uma seara do bem, onde a vaidade, o orgulho e a intolerância jamais consigam adentrar o pensamento e as atitudes dos membros e representantes desta que é uma casa de amor. Senhor, lembro-me de seus ensinamentos que nos foram trazidos por nosso amado irmão Jesus. Lembro a todos aqueles que assumem a responsabilidade de serem representantes da caridade que nosso querido irmão se valeu da pobreza e da simplicidade para atingir milhões de almas. As portas desta casa hoje se abrem para que a luz que está neste momento dentro dela irradisse, atingindo almas aflitas, corações angustiados e todos aqueles que necessitam de compreensão, luz, paz e amor. Hoje eu declaro em nome de Jesus inaugurada mais uma seara de amor e caridade. Jesus, eu lhe peço que esses irmãos de luz que se encontram presentes continuem a reger e iluminar as mentes que darão continuidade a esta que é sem dúvida uma casa de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade depositada sobre vossos ombros hoje é tamanha. Não se brinca com espíritos, muito menos se brinca com sentimentos. Muitos são aqueles que, despreparados, tentam estabelecer casas espíritas cheias de amor, mas ser o conteúdo mais importante para o sucesso da caridade. Uma casa espírita precisa de três coisas para atender aos propósitos de Deus. A primeira é a sinceridade. A segunda, a transformação moral de seus representantes e frequentadores. E a terceira e a mais importante de todas, o amor. Sem amor nada somos, sem amor nada conquistamos, sem amor não vamos a lugar nenhum. Sem amor somos potes vazios, somos ostras sem cascas, somos corpos vazios. O amor é o objetivo maior desta encarnação. Viemos aqui para aprender a amar. Viemos aqui porque o amor é o único sentimento que nos aproximará de nosso Pai. Que Deus abençoe esta casa, que Deus lhes permita caridade. Termino minhas palavras com o maior de todos os ensinamentos que nos foi trazido pelo nosso querido Mestre Jesus, o ensinamento de todo trabalhador espírita. Quando em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos diz Ele quer nos dizer para deixarmos sempre a porta da casa espírita aberta, para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados possam encontrar o alívio de que tanto necessitam para suas vidas. Ele nos pede para tomarmos sua palavra e explicá-la de forma clara e objetiva. Sem dogmas, alegorias e rituais desnecessários, a evangelização de todos. E por fim, Ele nos pede que sejamos humildes, pois é pela humildade que encontramos o repouso de nossa luta, a paz de nossa alma e a compreensão da verdadeira luz da verdade. Todos aplaudem ao orador emocionados. Débora sente novamente um aperto no peito. Aquele que ela está acostumada a sentir quando está perto de Alan, isso a deixa incomodada. O orador se aproxima de Débora e lhe abraça dizendo Não se turbe o vosso coração, credes que há muitas moradas na casa do pai. Você vai passar por uma prova muito grande, não desista. Siga sempre com Jesus em seu coração. A vida não termina com esta vida. Débora emocionada e chorando, abraça o querido palestrante. É uma mistura de sentimentos, saudades dos pais, saudades do filho e o medo de que algo de ruim lhe aconteça. Vera se aproxima e abraça Débora carinhosamente. Todos se abraçam e oficialmente aquela casa espírita é inaugurada. Após o coquetel, todos voltam felizes para suas casas. Débora é levada por Júlia, vice-presidente da mais nova casa espírita e finalmente chega em casa. Antes de dormir, Débora fica refletindo sobre as palavras daquele velho e sábio senhor. Que homem sábio, pensa ela. Capítulo 4 A vida que segue Débora se dirige ao quarto de Alan e já o encontra acordado. Ela é estranha e o menino está reflexivo. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Já trocou de roupa tão cedo? Por que está com essa cara? Hoje, quero chegar cedo à escola. Tenho que realizar uma tarefa com meus colegas e ela é muito importante para mim. Do que se trata? Temos que fazer um trabalho de história para entregar ainda hoje. Que bom, filho. Vou me trocar e deixo você na escola. Tá bom, mamãe. Sábado será seu aniversário? Você quer fazer alguma coisa em especial? Vou a uma pizzaria com meus colegas. Combinamos lanchar lá e depois voltaremos para casa. Vamos assistir a um filme aqui. Qual é o presente que você quer? Afinal, são 15 anos e eu quero lhe dar o melhor presente do mundo. Embora, como você sabe, nós não temos muito dinheiro. Ah, mamãe. Não precisa se preocupar com isso. Guarde seu dinheiro para o Natal. Poderemos ir visitar o vovô e a vovó. Estou com muitas saudades deles e da titia. É isso que você prefere? Sim, mãe. É isso que eu gostaria de ganhar de presente de aniversário. Está bom, meu filho. Então ficamos combinados assim. Eu vou guardar nosso dinheiro para passarmos o Natal com seus avós. Ótimo, então, mamãe. Obrigado. Te amo, Alan. Mas vou comprar uma roupa nova para você usar no sábado. Tá bom, mamãe. Eu também te amo. Agora tenho que ir. Já estou me atrasando. Espere-me. Vamos juntos. Diz Débora pegando sua bolsa e fechando a janela da pequena casa. Após deixar Alan na porta da escola, Débora segue para mais um dia de trabalho em sua rotina de diarista. Depois de se despedir de Alan e entrar no ônibus, Débora sente aquele aperto no peito. Algo parece não estar bem dentro dela. Ela então se lembra das palavras do palestrante da casa espírita que dizia não existir acaso nas coisas de Deus. Mas essa angústia, o que será? Como explicar essa dor que invade seu peito? De onde vem essa angústia? A paisagem se perde em seu olhar e Débora fica triste. Algo não está bem. Logo ela chega à casa de Vera. Bom dia, Vera. Bom dia, Débora. Como vai? Eu estou bem, e a senhora? Estou ótima. Mas combinamos de não me chamar de senhora, lembra-se? Sim, perdoe-me. Diz Débora. Como está o Alan? Está bem e feliz. No próximo sábado, ele vai fazer 15 anos e está ficando um rapazinho. Parabéns. Você realmente é uma pessoa que muito me surpreende. Criou sozinho o seu filho, que é um belo rapaz. Obrigado, Vera. Obrigada. Como ele está na escola? É um dos melhores alunos. Ele tira excelentes notas em todas as matérias. Que bom. E o que ele sonha fazer? Que faculdade. Ele gosta muito de coisas relacionadas a obras. Parece com o pai. E o pai dele tem procurado vocês. Nunca mais vi aquele homem, nem sequer quer saber do menino. Um dia as coisas se encaixam. É assim mesmo. Eu já nem ligo mais. Ele é que de vez em quando pergunta pelo pai. Dia desses, ao fazer um passeio da escola, acho que ele encontrou o pai dele. Eles se falaram? Nada. O Alan nem sequer conhece a cara do pai. Então, por que você acha que era o pai dele? Algo dentro de mim me disse que eles se encontraram. Coisa de mãe, você sabe. Sim, nós mães temos essa coisa de pressentimento. Vou confessar uma coisa a você. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, senti uma angústia. Que vem me acompanhando já faz algum tempo. Sabe uma coisa estranha dentro de mim. Nós, espíritas, explicamos isso como mediunidade. O médio tem o poder de pressentir os acontecimentos. Na verdade, isso é um tipo de dentro e vários tipos de mediunidade. Podemos pressentir as coisas, sejam elas boas ou ruins. Deus me livre, Vera. Sei isso aí. Não estou dizendo que você é médio, mesmo porque eu não tenho o dom de saber quem é ou não é. Ainda bem, diz Débora. Mas você deveria fazer um tratamento espiritual. Isso pode ser alguma companhia indesejável que está lhe atormentando. Não. Eu não sinto nada demais só essa angústia. E normalmente ela acontece quando o Alan sai de perto de mim. Estranho isso. Realmente é muito estranho. O papo está bom, mas tenho muito trabalho pela frente. Com licença, Vera. Vai sim. Depois do almoço, vamos até a casa espírita. Você pode me ajudar a limpar lá hoje? Sim, claro. Depois que eu terminar a faxina, podemos ir para lá. Diz Débora. Combinado. Quando você terminar, nós iremos. Até. Até, Débora. Vera torna a procurar por Débora, insistindo para elas irem limpar a casa espírita. Débora terminou. Perguntou Vera. Sim, peraí. Só falta pendurar os panos de chão que acabei de lavar. Vou esperar você na garagem. Estou indo. Débora e Vera se dirigem ao centro espírita. Venha, Débora. Vamos dar uma ajeitada no salão para o encontro de hoje. Sim. Onde está o material de limpeza? Está lá dentro. Espere aqui que eu vou buscar para você. Está bom. Vera vai até o almoço xarifado, pegar o material necessário à limpeza do lugar. Débora senta-se em uma das cadeiras e fica com o olhar perdido em seus pensamentos. Lembre-se de que ainda tem que passar em algum lugar para comprar a roupa nova de Alan. Fique insegura e de novo a angústia toma conta de seu peito. Seus olhos ficam marejados. Sente uma enorme vontade de chorar. Vera se aproxima e percebe que a amiga e o funcionário não estão bem. O que houve, Débora? Não sei. É aquela angústia de novo. É uma dor inexplicável, uma coisa que eu não sei explicar. Diga-me o que sente. Diz Vera puxando uma cadeira e sentando-se ao lado da amiga. Não sei explicar bem. É uma angústia. Uma vontade de chorar imensa. Parece que uma parte de mim está para ser arrancada. Meu Deus. Diz Vera assustada. Débora começa a chorar. Chore, minha amiga. Chore. Isso vai lhe fazer bem. Carinhosamente, Vera se aproxima ainda mais e abraça. Débora chora compulsivamente, chegando a assustar a amiga. Vou pegar um copo com água para você. Vera disse, levantando. Rapidamente, ela retorna ao ambiente, trazendo em suas mãos um copo com água bem geladinha. Tome, fique calma. Não sei explicar o que acontece comigo, Vera. Diz-se, Débora tentando se controlar. Eu não tenho nenhum motivo para estar assim. Deve ser coisa de sua cabeça. A ausência de seus pais, amigos, do seu marido, essas coisas. Não é nada disso. É uma angústia que eu não consigo explicar. É uma coisa que vem de dentro do meu peito. Beba algo e acalme-se. Se quiser, você não precisa me ajudar na limpeza. Vá para casa. Eu ainda tenho que comprar uma roupinha para o Alan usar no sábado. Eu prometi isso a ele. Faça isso. Vá agora mesmo a algum shopping e compre a roupa para o seu filho. Vá distrair sua cabeça. Peraí, que eu vou pegar sua diária na minha bolsa e já volto. Está bom, diz Débora enxugando as lágrimas. Vera pega dentro de sua bolsa o dinheiro da diária e mais alguns trocados que oferece a amiga como presente de aniversário para o Alan. Obrigada, Vera. Perdoe-me estar assim. Realmente é uma coisa que eu não sei explicar. Fique tranquila. Agora vá comprar o presente do menino e depois vá para casa. Está bem, obrigada, diz Débora levantando-se e dirigindo-se à porta de saída do centro espírita. Vá com Deus, amiga, e dê um beijão no menino. Obrigada. Envergonhada, Débora sai rapidamente do lugar. Seu peito está aliviado. Ela corre para pegar o metrô e vai ao shopping perto de sua casa comprar o presente de Alan. Logo chega à sua casa e esconde a roupa nova. Afinal, ele deve usar o presente no dia do seu aniversário. É assim que ela o educa. Capítulo 5. As colônias espirituais. Existem no mundo espiritual ou na vida eterna, cidades, bairros, vilas e lugares fascinantes. Deus quis que fosse assim para que nós, ao chegarmos lá, não tenhamos que passar por nenhum tipo de sofrimento e dor. Ou até mesmo não nos sintamos constrangidos com nossa nova realidade. Afinal, quantas oportunidades jogadas fora. Quantas chances nós tivemos de ser melhores. Quantas vezes fomos alertados sobre a existência eterna. Quantas vezes deixamos de ouvir aquela voz que dizia dentro de nós, não faça isso. Não fale isso. Perdoe, ame. De vida, abrace, não faça, não faça, não maltrate, não calunie, não julgue. Enfim, tudo aquilo que conduz nossa existência, nossas atitudes, nossos atos, nossas decisões equivocadas e as boas também. As colônias são organizadas e dirigidas por espíritos que conseguiram evoluir mais do que nós. Espíritos que compreenderam e não se negaram a transformar suas vidas em caridade e amor. Esses espíritos compreenderam que é amando que se consegue aproximar-se ainda mais da perfeição que é Deus. Ele, nosso Pai, é justo e, sendo justo, não pune nenhum de seus filhos, nem os mais rebeldes e indisciplinados. Quando falhamos, recebemos uma nova oportunidade. Ele permite que tenhamos tantas oportunidades quantas forem necessárias, para que possamos compreender que só o amor vale a pena. Quando atingimos determinado grau evolutivo, somos convidados a auxiliar em outros mundos, outros planos, outras cidades, enfim, auxiliar o Pai para que todos os seus filhos, nossos irmãos, tenham oportunidades iguais. Deus é amor. Deus é misericórdia, não se esqueça disso. Deus é a perfeição. Você pode achar que tudo termina quando seu corpo falha, quando a vida orgânica cessa, mas não é assim que as coisas funcionam. Deus é soberanamente justo e bom. Aquele que busca, acha. O que planta, colhe. E é assim que vamos moldando nossos espíritos para a vida eterna. Somos o resultado de nossas escolhas e decisões. Lembre-se sempre disso. Se pensarmos como espíritos eternos que somos, veremos que uma encarnação não é nada para uma existência sem fim. Se consultarmos nossos sentimentos mais profundos, descobriremos que tudo tem um propósito, que tudo está intrinsecamente ligado à divindade que é Deus. Desde que a humanidade é a humanidade, ela procura uma resposta para esse sentimento que todos carregamos dentro de nós. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que minha mãe é essa mãe? Por que meu pai é esse pai? Por que nasci neste continente, nesta pele, neste corpo? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta está na fé, naquilo que ele deixou dentro de cada criatura criada por ele para a perfeição. Tudo que vem de Deus é de graça, tudo. As frutas, as flores, os rios, os mares, os seres, tudo que ele criou é para a felicidade plena de seus filhos. Basta para tanto que busquemos as respostas para esses questionamentos. Basta crer que existe algo além de nosso corpo. Basta crer que a vida não se resume a esta vida. A colônia espiritual Amor e Caridade fica dentro da colônia das flores. Está localizada sobre o estado de Santa Catarina e adentro Paraná, o Mato Grosso e São Paulo. Nela existem vários galpões. Alguns funcionam como enfermaria, outros como escolas e enfermarias de refazimento. Daniel é o espírito iluminado que dirige esta colônia, auxiliado por tantos outros espíritos que já alcançaram algum tipo de evolução. Nina é responsável pela ala das crianças que chegam a Amor e Caridade, vitimadas pelo câncer, pois essa é a especialidade desta colônia. Ela foi criada também para auxiliar um grupo de espíritos em sua evolução. Na colônia são assistidos jovens e adultos também vítimas de câncer. Além deste nobre trabalho, esses espíritos auxiliam diversos outros espíritos que estão encarnados ainda realizando e buscando sua evolução pessoal, pois sabemos que a evolução é uma coisa muito pessoal. Ninguém evolui por outro. O amor de uma mãe por um filho não pode terminar simplesmente com a morte, e não termina. O amor é o mais nobre dos sentimentos, é o sentimento que levamos para a vida eterna, e é por meio dele que somos diferenciados na erraticidade. Aquele que mais amou é o que mais merece respeito dos outros espíritos que vivem nessas colônias. Existem ainda lugares sombrios onde os espíritos mais rebeldes devem passar, para por meio do sofrimento aceitar sua real condição. Não é punição, é justiça. Lembrem-se sempre disso. Esses lugares são chamados de zona de purgação ou umbral. É um lugar onde ninguém deseja ficar, pois é escuro e sombrio, frio e lamacento. Há no umbral organizações criminosas. Lá os espíritos maus se atraem pelo sentimento de ódio e rancor. Deus permite que esse lugar exista, porque ele tudo permite para seus filhos evoluírem. Lembremos-nos de que somos eternos e temos uma eternidade pela frente, tempo suficiente para o arrependimento e ajuste. As colônias são muito próximas da terra. Elas ficam sobre as cidades em que vivemos, e os espíritos amigos intercedem a todo momento em nosso dia a dia. Eles têm a missão de nos auxiliar. Somos guiados pelos espíritos muito mais do que imaginamos. Assim, é a vida no mundo espiritual. Capítulo 6. Laços Eternos Sábado, 7 horas da manhã. Débora abraça carinhosamente Alan e lhe aparta. Mãe, você está me machucando? Bom dia, meu amor. Parabéns pelo dia de hoje. Quero que você saiba que eu te amo profundamente e lhe desejo toda a felicidade do mundo. Obrigado, mãe. Agora dá para parar de me apertar. Gostoso, diz Débora, apertando mais ainda. Alan se esforça para se livrar do abraço apertado de sua mãe. Mãe, me solta. Imploro o menino angustiado. Débora então solta Alan após beijá-lo várias vezes. Tá bom, mãe, tá bom. Diz o menino. Eu te amo mais do que tudo nesta vida, diz Débora. Eu também, mãe. Agora, por que você me acordou tão cedo? Eu tenho uma faxina extra hoje. Puxa, mamãe. Eu já pedi várias vezes para você não trabalhar nos fins de semana. Você já trabalha muito e fica cansada. Toma aqui o seu presente, diz Débora, entregando a Alan dois pacotes. Não precisava, mamãe. É só uma roupa nova para você usar hoje. Tá bom, mãe. Obrigada, diz Alan. Eu vou fazer essa faxina e não demoro. Quero voltar cedo para preparar um lanche para você e seus amigos. Quantas crianças vão vir? Umas cinco ou seis no máximo. Não gosto de confusão, você sabe. Está bom. Vou preparar cachorro quente pipoca. Não faça muita coisa não, mãe. Vamos primeiro a uma pizzaria, depois voltamos para casa para assistir alguns filmes. Combinado. Agora vou sair, mas volto cedo, diz Débora, beijando suavemente o rosto de Alan. Débora sai para fazer a faxina extra do sábado. Alan fica na cama até mais tarde, após o que decide dar uma volta no bairro e encontrar-se com os amigos. Olha, sinal é o Alan, filho da Débora, que está vindo ali, diz Pedro, amigo da escola. E aí, Alan, como vai? Fala aí, Pedro. Tudo bem? Sim. Hoje é meu aniversário. Olha, parabéns, cara. Vai ter festa? Não. Eu e um grupo da escola vamos comer uma pizza lá na praça mais tarde. Posso ir? Claro, você é bem-vindo. Beleza. Então encontro você mais tarde na pizzaria. Tá legal. A que horas você marcou com o pessoal da escola? Seis horas. Estarei lá. Tchau, amigo. Tchau, Pedro. O dia passa rápido. E Alan se diverte nas vielas e ruas da humilde comunidade. Mas que horas são? Já vai dar cinco horas, Alan. Vou tomar banho, então, para ir à pizzaria encontrar a turma. Use a roupa nova que te dei, diz Débora Feliz. Após alguns minutos... Nossa, você está lindo, meu filho. Sério, mãe? Sim. Você sempre foi lindo. A roupa ficou ótima. Mãe, você se lembra daquele poema que fiz para você? Qual mesmo? Aquele que fiz na escola? Não me lembro muito bem, não. Então jamais esqueça estas palavras. Mãe, você é doce como uma uva e quente como o sol do verão. Seu amor me aquece. Você é como uma luz que clareia a minha caminhada nesta vida que seu ventre me deu. Tenho muitos motivos para ser feliz. Mais felicidade por mim mesma ser seu. Pertencem a única e mais bela mulher. Lindo, garoto. Você é lindo, diz Débora correndo e o agarrando. Agora me deixe encontrar meus amigos, mãe. Tá bom, vá. Pegou o dinheiro para pagar a pizza? Sim. Eu tenho os trocados que guardei para esse dia. Você é o amor da minha vida. Tchau, mãe. Tchau, filho. Vai com Deus. Tchau, mãe. Gale alegre e feliz. Oito homens fortemente armados surgem de uma viela e começam a beber cerveja em um bar ao lado da pizzaria. A cena é comum na comunidade. Alan fica assustado e admirado com tal presença. O assunto toma conta da mesa. Olhem as armas desses caras, diz Michele. Sim, é um armamento perigoso, diz Pedro. São esses caras que minha mãe vive me alertando para ter cuidado com eles, diz Alan. Eles não fazem nada com a gente, não, diz Bruna. Acho melhor a gente ir embora, diz Pedro. Sim, pede a conta aí, vamos embora. Pedro concorda a Alan. É melhor a gente ir logo assistir aos filmes que trouxe, diz Michele. Após pagar a conta, o grupo de adolescentes decide seguir para a casa de Alan conforme combinado. Logo que eles saem, um grupo de policiais invade a praça atirando no grupo de marginais que bebe cerveja. São muitos tiros. Os marginais reagem atirando nos policiais. Logo um dos indivíduos que estava bebendo cai, alvejado por um tiro no peito. O intenso tiroteio é travado entre policiais e bandidos. As pessoas correm para todos os lados. Pais seguram seus filhos e se escondem atrás das mesas e barracas do lugar. O desespero toma conta de todos. Mães gritam por seus filhos. Alan e seus amigos decidem correr em direção a uma das ruas para se afastarem do perigo. Débora diz sua casa. Ouve os tiros e corre para trocar de roupa para ir atrás de Alan. Tiros para todo lado. Pessoas se escondem dentro dos comércios. Casas são trancadas rapidamente. O desespero é grande. Vários tiros são dados na direção em que os meninos fogem. Uma bala atinge em cheio a cabeça do jovem Alan, que agoniza sozinho caído no chão. Uma poça de sangue fica ao seu lado. Alan ainda respira com dificuldades quando algumas pessoas conseguem se aproximar dele para tentar socorrê-lo. Desesperado, seus amigos correm sem olhar para trás. Michelle e Bruna correm para a casa de Alan para avisar Débora sobre o ocorrido. Mesmo antes de chegar, eles encontram com ela que segue a passos rápidos em direção ao tiroteio. Dona Débora, o Alan foi baleado. Diz Michelle se aproximando. Meu Deus, diz Débora, ele está bem? Ele levou um tiro na cabeça, mas está vivo, disse Bruna. Onde ele está? Ali, tia. Diz Michelle apontando para uma viela. Débora, em desespero, se aproxima de Alan. Alan, jogando-se ao chão, pega a cabeça ensanguentada do menino e coloca em seu colo. Alan respira com muita dificuldade. Gente, chama uma ambulância! Grita Débora, desesperada. Os bandidos fogem. O tiroteio termina com um policial baleado e um bandido morto. Algumas viaturas da polícia chegam ao local. Os moradores correm para ajudar Débora a socorrer Alan, que agoniza. Um carro é providenciado e Alan levado para o hospital. Débora carrega seu filho no colo. Ela consegue forças inexplicáveis. Alguns espíritos amigos estão por perto. Após algum tempo, ela se acalma e sai do estado de choque em que estava. Luana, sua amiga e vizinha, se aproxima com notícias do menino. Débora, o Alan está resistindo. Vamos olhar para que Deus permita salvar sua vida. Meu filho vai morrer, diz Débora sem chorar. Sua fisionomia é fechada. Ele está irreconhecível. Sua doçura se transforma em seriedade e frieza. Seus pensamentos são um só. Para onde meu filho for, eu vou com ele. Dizia ela em seus pensamentos. Que nada, amiga, tenha fé. Deus vai salvá-lo. Você sabe que dia é hoje, Luana. Eu sei, é o aniversário dele. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Se meu filho morrer, eu morro com ele. Pare de falar bobagens, Débora. Primeiro porque o Alan não vai morrer. E segundo porque você não pode fazer isso. Amiga, eu juro que se o Alan morrer, eu me mato. E vou atrás dele onde quer que ele esteja. Jesus, tenha misericórdia. Pare de falar bobagens, Débora. Alan agoniza respirando por meio de aparelhos que ainda o mantêm vivo. Espíritos amigos chegam ao lugar e põem suas mãos para acalmar Débora, que subitamente sente uma paz interior. Os espíritos, então, começam o desencarne de Alan. O menino está sendo levado para o mundo espiritual. A morte é inevitável. Nina é o espírito escolhido pelo mundo espiritual para acompanhar o desenlace de Alan. Acompanhada de outros espíritos que conduziram Alan para uma das colônias espirituais, ela tem ao seu lado Felipe, seu companheiro inseparável que já está com ela há milênios. Nina se aproxima e fica ao lado de Débora. Felipe põe suas mãos sobre Débora irradiando-lhe fluidos de luz. Vários outros espíritos se aproximam para harmonizar o lugar. Outro espírito amigo afasta espíritos intrusos que ficam assustados e muito incomodados com a presença de tamanha falange de luz. Tudo está em harmonia e Alan deixa a vida terrena levados por anjos de luz. Uma enfermeira procura por Débora para dar-lhe a notícia. Nina e Felipe estão ao lado de Débora. Boa noite. Débora se levanta, sabendo que a notícia não é boa. A senhora é responsável pelo menino baleado? Sim, diz Débora empalhada por Luana. Infelizmente seu filho morreu. Fizemos o possível, mas o tiro de fuzil destruiu qualquer possibilidade de vida do menino. Débora desmaia e é amparada pela enfermeira e Luana. Elas colocam Débora em uma maquia e a médica de plantão decide dar-lhe um forte calmante e deixá-la descansando por algum tempo. A senhora da família perguntou à doutora Márcia ao se aproximar. Não somos amigas, ela não tem parentes aqui. Alguém tem que providenciar o enterro do menino. Vou pedir ao meu marido para ver o que pode fazer, diz Luana. Eu a mediquei com um forte calmante. Vou pedir uma ambulância para levá-la para casa. Vou prescrever outro remédio para mantê-la serena, para que possa suportar tamanha dor. Meus sentimentos, diz a médica. Obrigada, doutora, diz Luana. Que Deus conforte essa mulher. Outra coisa, eu mesmo vou atestar o óbito do menino evitando o IML. Obrigada, doutora. Débora é levada para casa em uma ambulância enquanto Juraci, esposa de Luana, providencia o enterro do menino Alan. Todos estão chocados, tristes e revoltados no lugar. Após algum tempo, Débora está em sua casa descansando, dopada pelo medicamento. Quando Luana deixa dormindo, vai para casa cuidar de seus filhos. Débora acorda ainda tonta. Onde estou? Quem me trouxe para casa? Pergunta-se Débora apoiando-se na cama. Seus pensamentos estão confusos. Ela mal consegue ficar de pé. O efeito do remédio a deixa fraca e sonolenta. Com muito esforço, Débora consegue ir até a cozinha e pega um copo com água. Encostando-se na geladeira, ela revê toda a cena em seus pensamentos. Vê o seu filho amado morto. O sangue ainda em suas mãos. Uma forte angústia invade seu peito. Débora está decidida a dar um fim em sua vida. Eu não vou viver sem você, Alan. A mamãe está indo. Eu vou encontrá-la onde quer que você esteja, eu prometo. Eu vou achar você nem que seja no quinto dos infernos, diz Débora nervosa e tremendo. Ela volta para a cama e fica pensando como irá tirar sua vida. Débora lembra-se de que no armário tem alguns remédios. Uma cartela de um forte calmante que, se tomado em dose alta, é capaz de matar. Esse era o remédio que ela tomava antes de conquistar tantas faxinas e estabilizar sua vida financeira. Ela está decidida. Com muita dificuldade, ela consegue voltar à cozinha e pegar o medicamento. Ela olha e vê que o remédio está fora da validade. Seus pensamentos estão confusos. Há uma perturbação mental e espiritual nesse momento. Nina se aproxima e começa a lhe intuir para não fazer aquilo. Felipe e outros espíritos amigos chegam rapidamente ao lugar e todos começam a falar no ouvido de Débora. Não faça isso. Lembre-se da palestra no centro espírita. Você vai sofrer. Você não vai achar o Alan. A palestra no centro espírita volta à sua mente. Por alguns segundos, Débora pensa em desistir do feito. Lembra-se do velho amigo que lhe tratou com tanto carinho e até alertou que aquela palestra era para quem precisava ouvir. Débora lembrou-se com ternura do palestrante. Mas Débora está decidida e atormentada. Não dá ouvidos aos seus pensamentos e à razão. E toma toda a cartela do medicamento e volta para o quarto ainda mais perturbada. Ela se deita e puxa uma coberta para aquecer seu corpo que começa a esfriar rapidamente. A morte é iminente. Nina e Felipe nada podem fazer e esperam pelo desencarne de Débora para conduzi-la às colônias. Uma forte luz invade o ambiente. Todos os espíritos ficam esperando pela aparição. Eles já estão acostumados a essa situação. Eles sabem que tamanha luz só pode ser de um espírito de enorme grandeza espiritual. Daniel, mentor espiritual da colônia espiritual, amor e caridade chega ao lugar. Nina, surpresa com a chegada do nobre amigo, pergunta Daniel, o que fazes aqui? Eu vim buscá-los. Como assim? Pergunta Felipe. Venham comigo, diz o mentor. Mas Daniel, temos que assistir Débora. Foram essas as recomendações que recebemos. Falta pouco para iniciar-se seu desenlace. Venham comigo, que eu vou lhes explicar o que teremos que fazer daqui por instante. Insiste Daniel. Sim, Daniel. Diz Nina sem titubear. Daniel, Nina e Felipe saem do ambiente e deixam Débora sozinha, agonizando em seu leito de morte. Logo o ambiente começa a escurecer. Não há mais o suporte dos espíritos iluminados. Mesmo ante a ordem dada por Daniel, antes de se afastar definitivamente de Débora, Nina lhe estende as mãos e irradia sobre seu corpo fluídos de conforto e serenidade. Felipe fica feliz com a atitude de Nina e sorri. Daniel permanece calado e observa tudo, transmitindo a todos num ambiente muita luz. Os iluminados deixam o lugar. Após resolver as coisas em sua casa, Luana volta rapidamente à casa de Débora. Ela parece pressentir que algo não está bem. Evitando fazer barulho, Luana entra lentamente no quarto e observa Débora deitada em sua cama. E supõe que esteja dormindo. Ela vai até a sala, verifica que está tudo em ordem e segue até a cozinha. Logo vê sobre a pia uma cartela de medicamento totalmente amassada e sem nenhum comprimido. O pior pensamento logo invade a mente de Luana e ela percebe que algo não está bem. Luana corre ao quarto e se aproxima de Débora, tentando ouvir-lhe a respiração. Luana percebe que Débora respira com muita dificuldade. Ela começa a entrar em desespero e a chorar. Débora agoniza no leito de morte. Imediatamente, Luana corre a sua casa e chama seu marido para ajudá-la a socorrer sua amiga. Todos estão desesperados. Um carro é providenciado e Débora é levada ao hospital mais próximo e dá entrada na emergência. Seu estado é gravíssimo e logo ela entra em coma profundo. Os médicos tentaram de tudo para salvar-lhe a vida. Ela é colocada no centro de tratamento intensivo e mantida viva por aparelhos. Seu estado é extremamente grave.